Olá! Hoje vamos aprender a fazer bala de iogurte. Tá pronto? E para fazer a bala de iogurte, você vai precisar do iogurte e de um saco de confeiteiro. Ou esse aqui que eu peguei no supermercado. Primeira etapa é fazer um pequeno furinho neste saco aqui. E aí, vamos colocar o iogurte no saco. E faremos a nossa bala. Agora é hora deles irem para o congelador. Onde vai ficar por uma hora. Hum! Hum! Tá gostoso isso. Hum! Hum! É muito bom! Hum! Hum! Como eu fui um pouco ansioso, ela não ficou tão dura. Mas então deixa mais tempo, dependendo da potência do seu refrigerador. E aproveita pra clicar aqui pra saber como fazer Nutella caseira. Com uma delícia isso aqui também. Fechou? Tchau, gente. Até o próximo. Tinha que esperar mais. Valeu. Fica. Vamos.